E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 StatTrek Neon Revolution, ela veio field tested e ela vale 260 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Olha só que AK sensacional! E o float dela veio insano também, 0.20. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, baseado, aquele que me conhece, eu sou o Saulo. E manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos caixas de skins de CSGO no CSGO.net. Inclusive, últimas chances de você pegar esse descontão que está rolando no CSGO.net, já vou mostrar pra vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points. E que descontão que é esse que eu estou falando? Ainda tem dois dias e três horas para participarem desse desconto de 35% no site todo do CSGO.net. Aí, Saulão, sempre tem desconto no site? Realmente, sempre tem, mas geralmente é 15, 20, 25%. 35% de desconto no site é bastante. Porque além desses 35% de desconto no site, você utilizando o meu cupom, que é Saulo, você ainda ganha mais 35% de bônus. Então é 35% de desconto com 35% de bônus. Tá valendo muito a pena. Você entra no site, o link está aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar esses 35% de bônus. Aí você coloca o valor que você quer depositar e clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em coinskins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Além desse descontão e bônus que você recebe aqui no CSGO.net, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio no mês de outubro pra quem utilizar o meu cupom no CSGO.net é dessa carambite StatTrek LORI, no valor de 3.500 reais. Pra participar é só utilizar o cupom Saulo e mandar print no formulário. Nesse formulário aqui ó, o link desse formulário tá aí na descrição. E quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Então você pode utilizar esse cupom várias e várias vezes, é ilimitado. Então é isso galera, vale muito a pena depositar no CSGO.net nessa semana. Semana que vem vamos ver quantos porcentos vai estar de desconto. Imagina só se eles lançam uns 40% de desconto, ia ser insano. Mas essa semana tá com 35, tá valendo muito a pena. O link do site tá aí na descrição. Então vamos lá galera, tamo com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar gastando esses bônus points com 5 caixas do Falenzão né mano. Padrão, padrão, padrão. Vamos que vamos. Primeirinha, vamos ver o que vai vir de bom. Tá, veio duas P90, duas USPs. Uh, veio uma USP de 165 dólares. 250, até que não foi ruim não mano, não foi ruim. Vamos abrir mais duas do Falenzão. Caramba mano, safe, God. Tomara que venha a Carambitlore agora. Uh, Fire Serpent e Neonor. Imagina se é o Neonor de 150. 250, 250 Fire Serpent. Safe do safe do safe do safe do safe. Vou guardar essa Fire Serpent. Com 77 bônus points eu vou abrir uma do code mano. Uma do code zero. Mano, porque hoje eu quero fazer uma loucura-ada mano. Hoje eu quero fazer uma loucura-ada. Opa, veio a desertinho com o Crimson Web. Só que a Crimson Web só vale a pena ver a Factory New. Não veio o Factory New, tá bom. Temos mais ou menos mil dólares de saldo ali ainda. E hoje eu vou fazer loucura. Hoje eu vou fazer loucura. Você é maluco, é? Tive uma caixa. Ah, a Magic. Olha o desconto da Magic. Ela normalmente custa... Não custa 99 dólares. Isso aqui tá falando que é 99 dólares, mas não custa normalmente 99 dólares. Geralmente ela custa 75 dólares, 79, 74. Só que hoje, pelo desconto do site, tá por 64. Tá por 64 dólares. Eu vou abrir 5 vezes a Magic. 320 dólares. 320 dólares foi. Sabe por quê, mano? Essa caixa, dá pra vir muita faca e luva legal, mano. Nossa, podia ter passado. Imagina. Nossa. 160, 316. A gente perdeu 4 dólares. Tá, vamos mais uma. Acabaram de ganhar uma Gucci Doppler, mano. A Gucci Doppler é top. Ai, mano. Eu não sei se deu bom. 250, acho que ia perder. Demos bastante. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vamos mais 5. Última 5. Última 5 Magic, mano. Última 5 Magic. Tomara que venha a baioneta Doppler. Isso é louco. Ó, veio duas luvas. Pode ser que tenha nada bom agora. 90 mais 90. 200 não. Deu ruim de novo. É, perdemos mais ou menos 150 dólares nessa caixa. Perdemos bastante até. Ih, rapaz. Deixa eu ver a Bitcoin. A Bitcoin tá custando 4 dólares. Vou abrir 10 vezes no modo rápido. Não quero nem saber. Veio uma Hyper Beast de 20. É, 46. Perdemos. Vamos mais 10. Perdemos de novo. Ai, meu Deus do céu. Tamo com azar hoje. Ah, mano. Azar é o caramba. Eu vou abrir 10 vezes a minha caixa. Tô até com um nariz ruim. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Isso é louco. 50. É, não deu muito bom, não. Caralho. Tamo com 790 dólares ainda. Vou abrir caixa de luva, mano. 3 caixas de luva. Ai, que loucura que eu fiz agora. Que loucura. Tá. Acho que deu ruim. Acho que deu bem ruim. É o quê? Handwrapped slouter 617 dólares. Mano, essa luva deve ter vindo minimal year. Essa luva é muito top. Muito top mesmo. Mano, safe do safe do safe do safe do safe do safe. Vou até abrir mais uma, mano. Vou até mais uma. Porque essa luva é minha. Peguei, peguei, peguei. Esquece. Essa luva é top demais. Vai combinar muito com as minhas facas. Nossa, agora deu ruim. Ah, mano, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Vou pegar essa luva pra mim. Essa luva aqui é minha já. Já era. Já era. Peguei essa Handwrapped slouter pra mim. Ainda tenho 66 dólares. Vou abrir 5 caixas do Watch Dogs. 5 caixas pro Watch Dogs. É, não deu tão bom. 60, na verdade, deu bom. Deu bom, deu bom sim. Estamos com 81 dólares ainda. Com 81 dólares, eu vou abrir 5 vezes a caixa Covert no modo rápido. Nossa, agora a Covert arregaçou comigo. Vocês são de sacanagem. Vamos abrir 5 vezes a Watch Dogs novamente, mano. 5 vezes a Watch Dogs novamente. Ai, meu Deus do céu. Não deu bom, eu acho. Acho que não deu bom, não. 18, não deu bom. Vamos tentar um aprimoramento pra, sei lá, uma skin de uns 25 dólares. Uma AWP Wildfire com 17 dólares. 68%. Vamos ver se dá bom esse aprimoramento nosso. Nossa, deu ruim, mano. Azarzinho bateu, mas também não ganhei saber. Você é louco. Tá maluco? Ainda temos 29 bônus points. Vamos pegar esses 29 bônus points. Vamos abrir uma caixa do Device. Uh, será que a gente consegue aprimorar alguma coisa com 5 dólares, mano? Sei lá, uma skin de 10. 10 com 5. 48% de chance de dar bom. Nossa, não deu bom, não. Você é louco. Tá, eu vou pegar essa Hydra. Vendi essa Hydra. Tô com 94 dólares porque eu quero pegar alguma skin pra vocês, tá ligado? 94 dólares. Eu vou abrir a Magic. No modo rápido. Vem uma K47 Neon Revolution de 36 dólares. Ela mesmo que eu vou sortear pra vocês. Não quero nem saber. E olha só o Chicão, mano. Chico acabou de ganhar uma... Ó, o Chico tá abrindo caixa no CSGO.net também. Um salve pro Chico Morbeni aqui, ó. Tá como. Tá como, ó. Ganhando várias skins loucas aqui no site. Tamo junto, Chicão. Caralho, o maluco é brabo. Ainda tamo com 30 dólares. Vou abrir 3 dessa Watch Dogs Legion. Não deu muito bom, não. E agora eu vou fazer a loucura que eu gosto de fazer. Que cês tão ligado, né? Contratinho de troca com 400 dólares. Foi. Veio uma flip autotrônica de 150. Se fuder. Agora dá pra gente tentar fazer um aprimoramento pra uma luva vermelha. Pra uma faquinha vermelha, tá ligado? Deixa eu ver. Pra combinar com a luva que a gente acabou de pegar, né, mano? Pode ser uma Talon Crimson Web. 44% de chance. Não se cruzem os dedos, vamos lá. Ah, hoje eu não tô com sorte no aprimoramento, não. Parei, 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 parei. Vou solicitar a Cade e vocês aqui pra mim também. E chegou a luvinha nova do menino Saulo. Tá aqui no inventário. Pouco usada e vale 4.600 reais. 4.600 reais. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ai, papito. Nossa, agora que eu fui perceber que tava sem o som. Do PC, mano. Tava sem gravar o som do PC. Então, provavelmente, vocês não escutaram nenhum sonzinho do site. Espero que isso não faça tanta diferença. Mano, a luvinha veio com float 0.14. Não é um float... Nossa senhora, que float top. Na verdade, é um float bem ruim pra uma Minimal Weir. Porém, conseguimos uma faixa Zabat Minimal Weir no vídeo de hoje. E chegou a AK-47 de vocês. Ela é uma AK-47 Neon Revolution StatTrek Field Tested. Ela vale 260 reais. Pra participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, nens.